Aos seis minutos da primeira etapa É um toque muito fraco E o São Paulo dispara Danilo Invadiu a área Danilo Tocou Olha o toque para o gol Burilo Gol Lateral Danilo Apoiando bastante o Danilo Paulo Danilo Bom toque do Danilo Saiu o goleiro Felipe Aí Felipe bateu E fez Murilo Gol Do São Paulo Murilo número onze Boa trama tricolor Toques rápidos E o Felipe Ola E o Tocou Ola Ola E o E o Ola E o Ola E o Ola Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto